A gente vai falar agora da Série B. Nossa, no Santos a chapa tá quente, meu irmão. Na última sexta-feira, o Santos foi derrotado por 3x1 para o Novo Horizontino. A quarta derrota do time no Campeonato Brasileiro da Série B, a terceira seguida. Assim, o desempenho do Santos caiu de 83% para 55% da sexta para a nona rodada. Em momentos difíceis, os dirigentes falam. Em entrevista à Rádio Banderantes, o presidente Marcelo Teixeira falou sobre o momento do Santos, citando o que deu certo e o que não deu certo até aqui na temporada de 2024. Certos jogadores que hoje estão, que foram até experiências durante a vinda a partir de janeiro de 2024, não deram certo. Nós estamos acompanhando, tá nítido isso. Três, quatro jogadores tentamos e nessa avaliação nós vamos não apenas dispor, rescindir alguns contratos para serem cumpridos até dezembro deste ano. Nós vamos antecipar, se não houver nenhum interesse, nenhuma negociação de clubes, nós vamos antecipar essas rescisões e vamos dar abertura e vagas para outros atletas. Eu acredito muito no trabalho do Caribe e da Comissão Técnica. Já deu provas num campeonato difícil como o Paulista, mas nós precisamos também avaliar aquilo que esteja acontecendo e dar o material humano a ele suficiente para que ele continue apresentando o trabalho e o resultado. Quem também atendeu a imprensa nesta segunda-feira, mas em entrevista coletiva, foi o coordenador técnico Alexandre Galo. Entre outras coisas, ele falou sobre a janela de transferências, multa de 10% do salário do Wesley Patati, esse que reclamou da logística do Santos até Novo Horizonte e também esse momento complicado na Série B do Campeonato Brasileiro. Em nenhum momento, quando a gente estava vencendo, somente, não só aqui, mas no Campeonato Paulista também, em nenhum desses momentos nós tivemos qualquer tipo de soberba, nós sabíamos que a situação ia ser difícil, não era fácil, que as oscilações chegariam e essa foi a primeira e provavelmente vão ter outras, porque um campeonato de regularidade de 38 jogos, como é o Campeonato Brasileiro, você não consegue construir nada sem dor, sem ranger de dentes, isso aí você não consegue, não tem ninguém que foi campeão só com alegria. Nós vivemos a Série B, nós jogamos a Série B, viajamos na Série B em alguns momentos, esse tipo de situação ela vai acontecer, não faria sentido a gente voltar de avião para cá, descer no outro dia, voltar e pegar o avião de novo. Ele foi multado em 10% do seu salário, o mercado vai se aquecer daqui a 15 dias mais ou menos e evidente que para chegarem alguns jogadores importantes nós temos um limite financeiro, nós temos que tirar outros. O Santos volta a campo na próxima sexta-feira pela décima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, quando visita o Operário em Ponta Grossa no Paraná, tendo que administrar essa crise criada com as três derrotas na Série B do Campeonato Brasileiro. Rapaz, o Patati ganhou o que mesmo? Quantos campeonatos? Vai com calma garoto, você tem bola para jogar, mas... Menos, hein?